Imagina se seria agradável pra você ouvir um som assim ó, tá? Imagina que aqui é um palco, na minha frente, eu sou o background aqui do Monsters of Rock, o Ed. Vamos lá, eu inventei agora, não tinha pensado nisso, vamos lá. Imagina que aqui é um palco, imagina se eu colocasse a bateria aqui, colocasse o baixista aqui, colocasse o guitarra aqui, o tecladista aqui e o vocalista assim e cantasse pra você aí. Você acha que ia ficar bonito? Pois é, é assim que tá a sua mix. É, é assim que tá a sua mix, sabe por quê? E se a gente pensasse assim, pô, eu quero ouvir minha mix como se eu tivesse num show. Vamos pensar pra parar assim? Então eu vou deixar aqui o batera, vou colocar o baixista só do lado, só pra você ver ele. Mas só que aqui ó, os guitarras, a gente vai trazer os dois pras laterais, um pra cá, um pra cá. O tecladista, a gente pode deixar ele no entremeio, né? E a gente pode colocar o vocalista também, que a voz do vocalista fique maior. Se você ouvir isso dessa maneira, já vai soar bem melhor. Ou seja, sem usar um monte de coisa de plugin e truques, dessa maneira você já consegue melhorar a sua mix. Será que tem como fazer isso dentro da mix? Pois venha comigo que eu trouxe hoje o S-Dobler, da empresa Solider Sound, que ele faz isso. Beleza? Ele vai colocar o instrumento onde você quiser, mas vai abrir essa imagem estéreo, vai levar pra longe, tanto as laterais quanto os mids. Cara, é uma coisa fácil de visualizar, fácil de usar e que vai deixar a sua mix mais bonita aí, pelo menos com um plugin só. E eu vou te mostrar onde você pode utilizar isso ou não. Beleza? Cara, hoje vai ser muito legal. Eu pedi aí, você que nunca comentou, dá uma comentada aí, beleza? Dá uma curtida no canal, se inscreve, clica no sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Então, senta, aperta, sinta e vem comigo que hoje vai ser muito legal. Bora! Alô, meu caro navegante das produções musicais. Tudo bom com você aí? Espero que esteja bem onde você esteja, porque aqui está tudo ótimo. Eu sou o Ed Bento, aqui do canal Produção Musical Fácil, que também é um site de suporte a você, pra que você possa ter instrumentos, pra que você possa ter aulas, possa instalar o Reaper, configurar, beleza? Tudo bonitinho. Tem mais de 400 aulas no YouTube e no nosso site também tem muita coisa lá, que a gente está há anos assim. Então, vai ter instrumentos virtuais, vai ter tudo que você precisa pra produzir e não gastar dinheiro e nem precisar baixar coisa pirata, beleza? Então, você que está vacilando, conceito mix, no último vídeo tinha 15 vagas só para o conceito mix, acesso vitalício, porque a gente já está alcançando 200 alunos, tá? Talvez, nesse momento, pode ter terminado, mas eu ainda vou avisar, tá? Que pode ainda ter algumas vagas pra o acesso vitalício. Completamos 200 alunos, vai ser por um ano só. Esses 200 primeiros vão ter acesso vitalício. Então, tem algumas vagas ainda, tá? Se você está assistindo esse vídeo assim que ele está sendo lançado, a possibilidade é grande. Mas, se caso você não teve, fala comigo também, que a gente vê como é que está. Depois disso, como é que está, vai lá pra... Pode assistir o vídeo lá na frente, né? Beleza? Então, eu te falo como é que vai estar o conceito mix, beleza? E se você quer mixar, masterizar o seu material, tá? Fala comigo, tem o meu contato aqui em algum lugar. Também desenvolvo mentorias em cima do que eu fiz no seu material. Faço mixagem e masterização, você vai gostar. E eu vou te mostrar como você pode alcançar aquele mesmo resultado, mostrando toda a ação de todo plugin dentro da sua mix, beleza? Vamos pro nosso vídeo? Bora! Na descrição desse vídeo tem o link, site de produção musical fácil para download. Clicou lá, você vai cair aqui no site, tá? Aqui fala mais sobre o conceito mix, te explica direitinho. Aqui em aulas, a gente tem aulas, tá? Os que tem aqui no YouTube, mas no site é mais fácil procurar, porque lá você tem temas, tá? Contact, né? Violão, guitarras, voz. Então, você consegue achar todas as aulas que tem ali. E os downloads estão lá, né? Aqui em download, você tem instrumentos para contact, beleza? Pra você não precisar baixar coisa pirata. E aqui em plugins grátis, a gente tem o que a gente quer hoje. A gente vai lá buscar o doubler, tá? Então, aqui a gente tem VSTs, instrumentos virtuais, pra você usar no Reaper aí. Todos tem ensinando como instalar e como usar. E a gente vai descendo. Tem equalizadores, tem compressores, tá? A gente vai lá embaixo, ó. Tem os packs de plugins. Aqui a gente tem saturadores, e logo abaixo, reverbs e delays, tá? E vamos continuando, vamos embora. A gente quer o de imagem estéreo, tá? Vamos lá, ó. Limiters, impulses, plugin de ganho aqui. Imagem estéreo. Tá? E ele tá aqui, ó. Vamos clicar nele, o doubler, e a gente vai vir pra página da videoaula, que você vai poder assistir. E lá embaixo, aqui, ó, no vermelhinho, clica aqui para download. A gente vai pra página do Mediafire, e clicou no azul lá, você faz o download pro seu computador, e a gente vai instalar agora. Bora! Beleza? Eu tô na minha área de trabalho aqui. Ele vai vir compactado em raro, ó. Eu coloquei dentro de uma pastinha, coloquei o nome S-dobler, tá? Clico com o botão direito e extrair aqui. E ele vai extrair essa pastinha aqui. Você vai ter pra Mac e pra Windows. Se você for pra Mac, tem o Winrar aí no Mac, pra você conseguir descompactar. E procura no YouTube como instale o Mac. Porque eu não sei. Eu vou ensinar a instalar no Windows. Beleza? Vou dar dois cliques aqui. Vai aparecer uma mensagem. Clique sim nessa mensagem. E a gente vai dar início à instalação. Aqui, ó. Clica o Next. Aceita os termos, beleza? Next. Clica o Next. Aqui, o que você vai escolher? Qual o sistema operacional? Se é VST3, se é VST2. Mas esses quatro aqui são necessários. Beleza? Já isso aqui você já vai dar certo. Next. E aqui ele vai direcionar pra pasta que vai instalar dentro do seu computador, tá? Ou você tenha esse que já tá aqui, que é o VSTPlugins. Ou esse outro endereço aqui, ó. Do VST3. Você direcionando pra essas pastas. Se quiser fazer nos dois, pode fazer também. Porque o Reaper ou qualquer outra DAW que você tenha, vai reconhecer. Ó lá, tá vendo? O outro endereço já tava aqui em sequência, ó. Next. E Next. Install. O meu vai dar errado, porque eu já tô com ele aberto lá pra fazer um barulho. Mas o seu vai dar certinho, beleza? Vamos lá pro Reaper? Bora! Vamos lá. Ele é tão fácil de mexer e ele é tão legal de ouvir. Aqui, será que tem o tamanho dele? Olha lá. Ó, tem um monte de opção aqui, ó. Dá pra deixar ele gigantão, ó. 150, ó. Aqui a gente dá pra ver como se fosse o palco, né? Como se eu tivesse aqui ouvindo, ó. E pra onde a gente vai jogar os instrumentos, tá? Como se eu estivesse na frente do palco e pra onde você vai jogar. Isso já dá pra entender. É bem fácil, né? O desenho da imagem estéreo. Vamos lá. A gente tem aqui o Mid, tá? E o Side. Ou seja, o que você pode mexer aqui e ir abrindo, dando distância ou trazer pra perto, você pode jogar pros médios ou jogar pras laterais, tá? Aqui a gente vai ver direitinho isso. Eu tenho um som aqui, que é uma batida que eu fiz aí. Acho que tem no outro vídeo também. Mas esse daqui é outra função. Tem um reverb bem legal no vídeo atrás. Esse Platone aqui, ó. Ele é incrível, hein? Porque ele tem controle total, ó. De frequência. Você coloca o reverb onde você quiser. Dá pra você pôr ele só na caixa. O vídeo antigo é legal. Tem a caixa da batera. Dá pra você pôr o reverb e ele não pegar no kick e deixar só em cima dos agudos. Bem interessante. E a gente tem esse som aqui, ó. É um som de bastante profundidade, tá? Que ele acompanha umas vozes, né? Que eu tenho no som ali. E a gente vai deixar ele rolar. E eu vou ligar ele e vou dar umas mexidas aqui, tá? Vamos lá. Olha, já dá a diferença só ligar, ó. Tá desligado. Vou ligar. Olha, que legal, ó. Joguei bem longe no meio, né? Vou jogar pras laterais. A gente consegue ouvir quando ele toca, né? Então você vê como ele vai passeando. Ele é fácil de mexer, que isso é que é muito legal, né? Então a gente tem um instrumento. Se a gente deixar bem pertinho no meio, ó. Vai tocar bem aqui, ó. Se você tiver de fone, a sensação é que tá aqui. Vamos levar pros ladinhos, ó. Né? E se a gente leva pra longe, a gente dá uma profundidade nesse instrumento. Vamos deixar ele por aqui, mais ou menos. E vamos mexer no mid e no side pra gente ver que resultado dá aqui, ó. Vamos ver o que muda? Vamos jogar pra direita, lá. Side. Né? O som muda o ponto de partida dele, né? Agora a gente pode também ajustar aonde que a gente... Que frequências que a gente quer que faça isso. Então a gente pode fazer com que... É... Essa frequência aqui, ó. Fique lá nos agudos e a gente vai fechar aqui os graves. Vamos lá. Ó o grave no meio. Vou abrir o grave. Agora o grave pegou tudo, né? Se eu fechar aqui, ó. Em 300, vai. E fechar lá um pouco o nosso reverb, lá. Até 10 mil. E aqui em 300, né? Mais ou menos, é. A gente vai abrir essa imagem só dos agudos. E isso é que vai desembolar a sua mix também, tá? Vou desligar. O som completo. Depois ele fica mais... Vou ligar. Então a gente consegue distanciar e trazer esse instrumento. Por isso que eu dei o exemplo da banda desembolando. Porque a gente pode abrir essa imagem, né? Vamos lá. Pra eu mostrar isso daqui como funciona no conjunto total aqui, ó. Né? Né? Então, eu vou aumentar. Se eu desligar o S-dobler, ele funciona bem diferente, ó. No meio, né? Vou abrir. Vou ligar. Agora ele vai suar mais aberto. Vou começar de novo. Ele deu uma profundidade. É muito legal esse plugin, cara. Ele pode ajudar muito. No violão, eu também coloquei, tá? Em último plugin do canal master do violão. Tá? Então a gente tem esse violão que é do Beethoven, tá? Vamos ligar ele. Vamos ver o que esses dois camaradas fizeram juntos? Vamos lá. Esse aqui é o violão. Esse aqui, um tá maior que o outro. Porque esse daqui eu vou deixar grandão também. Vamos lá. Pra dar briga, né? Pra dar pau. Vou deixar grandão também. Pra dar pau. Ó. Esse primeiro é o do violão e esse segundo é o o do tecladinho lá, né? Ó. Isso é os dois juntos. Eu vou abrir o violão. Vou abrir a base. Agora a gente pode fazer o quê? Fazer com que o violão soe mais aqui. ó. Vou desligar. Vou ligar. Você me fala se não ficou melhor, mais resolvido, mais bonito, né? Aí no conjunto total, cara, a coisa sempre muda, né? A coisa... E no conjunto total, a coisa fica sempre mais bonita, né? E assim é o som de Beethoven. Black, pesadão. A gente vai finalizando a nossa dica de hoje. Vou desligar aqui. Cara, esse plugue é muito legal, tá? O reverb do vídeo anterior também é bem interessante, hein? Segue aí a dica e a gente vai evoluindo e aprendendo. Eu queria agradecer a você por estar aqui, por permitir eu trazer esse material pra você, tá? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Tamo junto. Vai lá pro site. Se inscreve lá que tem e-book gratuito. Na primeira página vai lá embaixo. Tem uns baixos gratuitos. Tem o melhor instrumento pra contact que eu fiz. Tá gratuito lá também. Que é o Best Stage Kids. Que é dez timbres ou nove. Tudo junto num timbre só. Beleza? E deixe sua curtida, seu comentário. Muito obrigado. E um abraço, seu coração. Ficou até aqui comigo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto